Em Cor Gramado, Rio Grande do Sul, esses encontros aqui que é importantíssimo para o setor, que faz a união da seguradora com os corretores, para caminharam junto, para ofertar para o cliente segurado. Você aí, telespectador, esse encontro aqui é de suma importância. E a IcatuSeguro sempre prestigia esses encontros promovidos pelo Sincor RS. O vice-presidente da seguradora, César Salt, vai dar uma palinha e vai apresentar também a sua equipe. Eu tentei entrar na mente do Salt e captei. Não se faz nada sozinho, por isso que nós estamos aqui com a equipe da IcatuSeguro. É mais ou menos isso, meu amigo Salt? Na realidade está um pedaço das pessoas que compõem a Icatu aqui. Tem mais a Estela, tem mais o Alberto que está por aí, o Isnel, o Villardi. A gente está com um grupo bastante grande, mas está Thaís, está Raul, está Cláudio, representando um pouco do que é a Icatu e se aproximando de todos os corretores que marcam esse encontro tão importante todos os anos. E a importância deste encontro aqui visa alinhar, afinar parceria entre corretores e seguradores? Sinceramente, eu não acho que esse encontro, ele alinha. É um encontro onde tem uma oportunidade das pessoas se reencontrarem, porque não tem uma novidade. Esses corretores já são amigos, já são parceiros, já fazem parte do dia a dia da companhia. Só que o que acontece? Um dia a Thaís fala com um, outro dia o Raul encontra outro, depois eu visito um com a Cláudia e aqui tu tem mil pessoas, onde a Thaís vai conseguir falar com muitos, o Raul almoçar com tantos, a Cláudia jantar com tantos outros. E aí o que acontece? Acontece a oportunidade de de repente ter um representante da seguradora que fala para todos ao mesmo tempo. O que eu acho que é mais um alinhamento do discurso da seguradora para o grupo de corretores, do que uma aproximação do corretor com a seguradora, porque eles já são próximos. Já faz parte do dia a dia, a gente não vem aqui conhecer gente, a gente vem aqui encontrar amigos e parceiros e colegas do dia a dia. E eu estou falando de corretores e seguradores, mas até de seguradores com seguradores, porque na realidade acaba que o mercado de seguros é uma grande confraria, onde todo mundo se dá e tem um objetivo comum. Com 5% de penetração no mercado de vida, eu não tenho concorrente, eu tenho aliados no processo de desenvolvimento desse mercado. Thaís, e esta ação, esse processo bacana que tu faz, atendendo lá na ponta o corretor, né, Icatu Seguros? Eu falo isso, que é um processo bacana, porque tu já tem o know-how de mercado e agora com a bandeira da Icatu já há um tempinho. Faz 40 anos que ela faz isso. É, não tanto, mas já são 15 anos de estrada, realmente é uma oportunidade única trabalhar na Icatu Seguros, num ramo tão gostoso que é o ramo de benefícios, né, onde tu tem uma participação muito importante na parcela da população, que é levar realmente a importância de ter um seguro de vida, de ter uma proteção, de ter uma previdência privada, de pensar no futuro. Então, pra mim é muito gostoso trabalhar na Icatu, de ter essa proximidade com o corretor, de poder fazer um trabalho diferenciado junto aos meus corretores. Não vale elogiar, eu notei que tu tava atento à palestra do presidente lá. É, agora, agora, eu quero o teu sentimento. Te peguei assim, ó, uuuh. Ah, o sentimento é o único, né, a gente pode trocar experiência no mercado, a gente pode trocar experiência com os nossos corretores, então é bem importante a gente participar desses eventos, e é tudo muito gostoso. O sal te entregou a tua idade? Não, não, não é tanto assim, é só 32. Vamos falar aqui com o Fuentes, mais conhecido como Fuentes, lá é nosso amigo do grupo JRS Comunicação, é outro também dinâmico na Icatu Seguros. Como dizem os amigos, ele é carta pra toda obra, né? E aí, Fuentes? Tudo bom? Bom, queria agradecer a oportunidade, estamos aqui, acho que o César citou muito bem, estreitando ainda mais nosso relacionamento, e oportunizando falar com várias pessoas, tanto do mercado segurador, como dos próprios corretores. E toda oportunidade de poder divulgar, disseminar e aumentar a cultura do seguro de vida, especificamente que é nosso ramo, sempre vem vinda e muito salutar para o mercado. E tu concorda que esse também é um momento que muitos corretores têm alguma demanda que não conseguem no dia a dia falar com os senhores? Hoje aqui eles colocam essa demanda para os senhores? Não chega a ser exatamente atender uma demanda, mas se às vezes esclarecer algum ponto que o corretor não está muito familiarizado com a empresa, ou alguma dúvida que ele tiver no momento de produto, sempre é um bom momento para trocar essa experiência. É o que estávamos comentando, isso aqui congrega, agrega, e faz com que fiquemos mais próximos desse mercado. O homem ficou atento, você é telespectador e você é corretor, o vice-presidente Salt ficou atento, ele está atento aos depoimentos de parte da equipe dele. Agora vamos falar com a outra parte feminina, uma de cada lado, né? Agora a Claudinha. A Claudinha, e aí, Icatu Seguros, líder das empresas seguradoras independentes no setor, na área de benefícios? Então, como disse bem o César, como disse bem o Raul, fica até difícil falar por último, porque todo mundo já falou tudo o que tem que ser dito, né? Para nós é muito importante esse reencontro com todo mundo, nós como líderes entre as independentes, estamos muito felizes de encontrar todos os nossos amigos de muito tempo. Claudinha, a mesma pergunta que eu fiz aqui, do lado esquerdo meu, feminino, eu faço para ti. Não vale elogiar. Lá na palestra eu observei que você estava na primeira fila. O presidente Luciano mandou um recado, ou seja, tentou mexer com aquele sentimento das pessoas que comode-se, ele listou ainda, alto e seguro-saúde, o corretor não precisa vender, certo? Agora, na área de vocês, de benefícios, tem que ofertar, e aí passa por vocês. Exatamente. Essa implantação de cultura é uma coisa que se faz todos os dias. Todos os dias, desde a nossa casa, até do momento em que a gente sai de casa, até a hora que a gente volta, e em casa com os nossos. É um trabalho recorrente, incansável, a gente tem que fazer ele a cada momento, e momentos como esse servem para a gente ratificar, reforçar cada vez mais o quanto que é importante a gente ter o seguro de vida e a previdência. Nós estamos aqui nesse bate-papo informal, mas que está passando informação para dois pobres, consumidor e o corretor de seguros, para que se aproxime mais da Icatu, o corretor que não está lá ainda, né? Mas, sem elogiar, como é que é o processo diário? O César Saltz, digamos que ele não esteja aqui, ele cobra, ele é incisivo? O César é um professor. O César é um professor. A gente aprende com ele todos os dias. Independente de ele estar aqui ou não. A gente aprende relacionamento, a gente aprende estratégia, a gente aprende o que e como a gente deve fazer. Muito bem. César Saltz, cumprimentos parte da equipe aqui. Tentei tirar deles o mais que possa passar para o telespectador e para o próprio corretor. Cumprimentos mais uma vez. Obrigado. Esse é um ponto importante. Na realidade, não existe uma Icatu. Existe um grupo hoje de quase duas mil pessoas que fazem essa companhia existir. A Icatu é um pouco o César, é um pouco a Thaís, é um pouco o Raul, é um pouco o Alberto, é um pouco a Cláudia, é um pouco a Estelinha, que acabou de sair daqui. Isso a gente tenta compor. A gente sabe que a gente está num mercado bastante difícil, que a gente tem que disseminar cultura todo dia. A gente sabe que a nossa missão é uma missão bastante árdua, mas a gente todo dia acaba se congraçando e indo feliz pelo que a gente está construindo e pela importância que a nossa empresa está ganhando na sociedade. Muito bem. O programa é seguro sem mistério. É assim, a gente fala sério, mas fala sério nesse estilo aqui também, tipo uma confraria, mandando informação importante para você, telespectador e corretor de seguros. Roda aí. Ah, não. Gente, mil desculpas. Calma. Pois é. Ó, mas vocês podem ficar tranquilos que eu tenho seguro, é HDI, e tem um centro de atendimento aqui perto que autoriza o conserto na hora. É o HDI Bate Pronto. Ah, que legal. Vamos lá? Aham. Não, não, agora não dá. Faz assim, você vai indo, mais tarde é o passo lá. HDI Seguros é de Bate Pronto. Que cara oferecida, hein? Deixa o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Que ele ali não é seu pai. Não, claro que não. Alô? Batman? Sinto muito. O Batman não pode ajudar. O quê? Problemas com alternador? Que fase. Vai que o herói que você liga tá ocupado combatendo crime? Melhor ter um Bradesco Seguro Alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais. Princesor, é só ligar, né? Fale com o seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna, não importa como a sua é. Existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. consulte seu corretor. Consulte seu corretor de seguros. GBUX. Previdência e seguro de pessoas. Em Cor Gramado, Rio Grande do Sul, essa bela cidade aqui na Serra Gaúcha e o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul está cumprindo o seu papel institucional. Nós estamos aqui no espaço do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, que em agosto completa 120 anos de existência. Que história, hein? Mercado de seguros, impressionante para a sociedade. Meu amigo presidente Júlio César Rosa, mais um evento onde o processo de fazer esse interface com a seguradora e os corretores é uma verdade cristalina. Prazer em ver o amigo. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. A gente já... Nós já estivemos no ato inaugural, né? Desse grande evento. Já rasgamos a fita condecorando esse momento tão bonito que o 5 Horas RS está realizando. E eu tenho, assim, uma satisfação muito grande porque tenho no presidente parceira, em toda a sua diretoria, seus vice-presidentes, enfim. um carinho muito grande, um respeito muito grande. E vem provar, sempre, né? Quando se cria e se proporciona um evento desta grandeza, a sinergia entre os operadores de seguros, os corretores de seguros, os prestadores de serviço, a mídia ligada diretamente. Então, é uma sinergia só e eu não tenho dúvida nenhuma que isso aquece, inclusive, as pessoas que amanhã vão falar alguma coisa. Como é bom a gente falar algum assunto, mesmo entendendo, falar algum assunto em que a gente saiba que tem uma plateia fervorosa. Isso é muito bom. Então, eu espero que esse calor humano continue amanhã e que os trabalhos amanhã sejam de primeira qualidade. sem contar os segredos, nós estamos falando aqui diretamente de gramado, mas nós temos vários eventos importantes do mercado de segurador, mas em agosto nós temos um evento assim, para marcar a história. 120 anos do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul. Tu não precisa contar as surpresas, mas dá uma palinha aí. Eu sou um perigo para ti, né? Tu sabe disso. O Carvalho já me provoca, já fica nesse ato provocativo do qual eu tenho que ter todo o cuidado. Mas uma data magna, especialíssima, é uma data que não vai se repetir, é um marco do seguro através da nossa entidade. Vamos ter todo o cuidado possível para reunir gente bonita, como estão aqui reunidos, reunir uma assessoria boa e forte da mídia do qual o JRS vai fazer parte, inclusive com surpresa, que tu mesmo sabe, dentro do nosso cerimonial tem surpresas bonitas que o próprio JRS, já te entreguei. É verdade. Já te entreguei. Está participando ativamente, então a gente está numa expectativa muito grande. A equipe do sindicato do qual tem uma qualidade extrema e intocável está concentrada dia e outurnamente nesse processo. Eu sou prova disso. não está deixando faltar nenhum ponto aonde tenha que ser analisado, verificado e conferido. Vamos ter um cerimonial bonito, espero que as pessoas grandiosas estão sendo convidadas para o cerimonial aceite esse convite. Vamos ter um momento festivo, com show bonito, que eu não vou dizer quais, para não estragar. Pode falar em primeira mão. não, não, não vou dizer. E vamos ter uma surpresa do JRS lá com um trabalho que também está sendo feito e que eu tenho certeza vai aprimorar o nosso evento. Eu espero casa cheia, Lepoldina cheio, casa bonita, bem decorada, gente bonita e um resultado esplendoroso em cima de uma data que por si só se explica. 120 anos de existência é uma data extremamente extremamente importante. E temos nesse fator de novidade de fazer alguma coisa muito forte nós vamos criar um momento lá inesquecível. Eu não tenho dúvida disso. Não dá para adiantar. Eu espero que a pessoa aguente o rojão de receber uma carga da forma que vai receber. Então a expectativa é muito grande e os 120 anos do sindicato serão muito bem comemorados. Deixa eu falar algo que conta para o executivo para o homem. Eu cedi um espaço para o executivo Júlio Rosa na revista e sinceramente eu não esperava um retorno tão imediato do pessoal lendo. Como é que está se sentindo o articulista Júlio César Rosa? Pois é, né Carvalho? É coisa impressionante como eu também recebi muitos elogios muitos registros daquela matéria que eu fiz que é uma matéria que eu trago na essência quase um desabafo que eu trago na essência da minha vida securitária do qual nós precisamos demonstrar demanda ao consumidor a todos aqueles que leem as nossas matérias que seguram uma coisa séria que é risco aliás na abertura hoje na plenária do cerimonial eu registrei o tom da voz como recebendo o calor de alô Júlio tudo bem do meu corretor quando eu estava no sinistro a importância do corretor importante aquele tudo bem que coisa maravilhosa aquilo aquilo foi um fenômeno para mim com 44 anos seguros quando o meu corretor que eu liguei o carro meu batido do outro também eu liguei o que houve Júlio precisa de alguma coisa meu Deus que tranquilidade que me deu isso que eu quis transferir na matéria as exposições de risco o contrato de boa fé um contrato bem feito o processo de acompanhamento corretor a seguradora o produto bem comprado bem adquirido com as coberturas certas enfim e recebi retornos importantes poxa Júlio parece uma coisa simples mas com um requinte todo especial de quem realmente vive isso e eu vivo agora o diretor do JRS me dá dois dias para eu fazer a matéria para sexta-feira é um negócio fantástico mas tem uma máxima nesse processo que eu te dei dois dias tem aquela máxima do Stanislau Ponte Preta né tu só exige da onde vai sair pois é eu espero que eu consiga te retribuir e que tu tenha sucesso nesta máxima mas o título já está pronto a matéria já está equacionada eu vou registrar né que um ser humano de sucesso na sua vida pessoal familiar ou profissional ele tem que saber ser feliz e dentro desta linha de uma felicidade constante e sabendo principalmente administrar as pequenas advertências que possam acontecer na vida e que acontecem a pessoa terá sucesso essa é a linha que eu vou descrever e que eu espero que tu consiga editar na coluna e que todos gostem muito bem aqui diretamente do Incor quando eu falo com o Júlio eu tenho que continuar perguntando para ele que ele é bom de papo e passo uma mensagem extremamente importante para vocês com um know-how de mais quatro décadas atuando no mercado de seguro sucesso meu amigo Júlio muito obrigado por essa oportunidade obrigado por tudo que o grupo JRS tem feito ao mercado de seguros do Rio Grande do Sul que está fora de obrigado pelo prestígio que tem dado a nossa entidade ao nosso sindicato e essa parceria meu desejo é que se prolongue eternamente com certeza vamos continuar defendendo os interesses da demanda consumidora seguros em todas as áreas pessoa física pessoa jurídica pequenos médios grandes riscos enfim tudo aquilo que for pertinente a um risco efetivado e futuro a gente tem que estar comentando falando demonstrando e a tua rede é muito forte e a gente conta sempre com a tua participação muito bem aqui de gramado em cor com Júlio César Rosa ao integrar a rede ICP Seguros a corretora abre suas portas a um público altamente qualificado mais que um novo produto a emissão do certificado digital é uma estratégia para ampliação da base de clientes mais que especiais ICP Seguros conectando pessoas e seguros por aqui irei tem jeito tem Maffre se tem seguro Maffre Auto tá resolvido indenização em até 5 dias desconto de até 40% na franquia carro reserva com seguro fale com seu corretor e peça Maffre planejamento parceria superação talento os mesmos conceitos que levaram a vela brasileira a alcançar resultados extraordinários em competições internacionais também levaram a ICATU Seguros a ser a maior seguradora independente do país a vela é hoje a modalidade esportiva em que o Brasil alcançou mais conquistas olímpicas e de conquistas a ICATU Seguros entende muito bem por isso escolhemos patrocinar dois jovens velejadores com grande potencial até as Olimpíadas de 2016 André Buchecha um colecionador de troféus e Marco Grael um talento que carrega vitória no sangue os nossos atletas são especialistas no que fazem e a ICATU Seguros é especialista no que tem valor pra você projeto Bons Ventos 2016 A vida é imprevisível e isso é muito bom é o que torna a vida tão interessante afinal muita coisa boa já aconteceu por imprevisto famílias começaram hobbies viraram profissão viagens mudaram vidas textos saíram da gaveta gols saíram no último minuto a toda hora imprevistos acontecem uns bons outros não nem tanto mas são eles que criam momentos inesquecíveis por isso viva sem medo o resto você deixa com a Sul América afinal são 118 anos trabalhando para cuidar cada vez melhor da sua saúde do seu carro da sua família do seu presente e do seu futuro porque quando você se sente seguro ganha liberdade para viver mais feliz a vida é imprevisível a vida é imprevisível e isso é muito bom peça Sul América para o seu corretor Haroldo eu estou indo embora falei para a gente fazer um seguro de vida e acidentes pessoais Capemisa e você nem ligou eu estava pensando no futuro das crianças caso algum algum imprevisto acontecesse com a gente isola-se as coisas acontecem com os outros chega vamos mamãe opa e eu você você agora o outro Capemisa protege sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros Icatu Seguros presente também no 11º Encontro Regional de Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul aliás a Icatu sempre prestigia esses movimentos da corretagem de seguros nas promoções do Sincor RS e eu falo aqui com o meu amigo Alberto Lomão superintendente da região Sul da Icatu Seguros já está um bom tempo nessa nova casa com a bandeira da Icatu prazer em falar contigo nós não tínhamos conversado ainda com a bandeira da Icatu Seguros não bom dia já boa tarde a todo o público do grupo JRS realmente é a primeira vez que estou debutando contigo agora com a nossa nova empresa estou muito satisfeito é um grande desafio e acho que a gente está mostrando aqui no Encore hoje para o que a gente veio mostrar a nossa força levar a Icatu Seguros a todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul deixa eu colocar para ti fazer um link com a palestra do teu presidente Luciano Snell que eu achei ela muito importante que foi algo leve que ele provocou em termos de conscientização tu viu assim também? sim quando a gente foi tabular a apresentação dele a gente queria trazer alguma coisa diferente do que o usual lógico é muito importante mostrar os números da economia da macroeconomia mostrar os caminhos que o mercado está andando mas a gente vamos pegar um outro nicho vamos tocar no coração das pessoas mostrar a real necessidade provocar que seguro lógico tem todo o lado econômico que o seguro gera economia é uma indústria que cresce 10 vezes que cresce o PIB mas mostrar um pouco esse lado da necessidade do seguro e você viu pelos depoimentos lá nos vídeos pessoas que voltaram a vida depois de ter o seguro então eu acho que foi muito interessante seguro continua sendo proteção sempre e aí Catu Seguros é independente e é líder é especialista nisso é Carvalho o nosso foco é vida, previdência e capitalização e a gente não tem pretensão de sair disso porque a gente entende que quanto mais eu focar eu vou me especializar em entregar cada vez melhor para o nosso segurado o nosso produto de como você falou de trazer cada vez mais proteção agora que você está mais solto com essa nova bandeira aliás uma grande bandeira da Catu Seguros nós continuamos à disposição do amigo tudo que o amigo achar interessante de multiplicar as portas continuam abertas com certeza Carvalho eu sempre falo sempre quando eu vou você presta um serviço fantástico para o mercado e uma coisa que eu falo também o mercado ele ainda não se comunica devidamente com o grande público e você vem quebrando isso eu tento ajudar não, e ajuda muito às vezes eu vejo pessoas que jamais falariam em seguro que falam em seguro porque viu alguma coisa nos seus programas então eu acho que isso é gratificante e o teu trabalho está no caminho certo sucesso continuado amigo Alberto obrigado e boa tarde a todos muito bem Encore Gravato roda aí e aí Tchau! Tchau!